Música Coisa, coisa, coisa Churros Pacto, aluguel Pico, pico, rarabra Acompanho ele desde pequenininha, desde meus 5, 6 anos Tenho 3 tatuagens, uma do nome, um desenho e uma que ele mesmo fez Ele fez o desenho, no outro dia eu já tatuei por cima do desenho dele Cheguei 5 horas da manhã, estou muito feliz que deu certo Foi o primeiro da lista com orgulho e estou muito feliz de estar fazendo parte desse momento único A gente veio comemorar os 4 meses dela aqui Conhecendo o grande ídolo da família, dos pais e agora dela também Eu quero ver o Kiko, o de verdade Pelo mais, querida, meu coração, pute-bote Super curti, acho muito legal essa ideia de sempre movimentar essa parte cultural, artística Acho que é muito bem-vindo tudo isso Eu achei que a praça de alimentação está bem mais espaçosa Porque cada vez mais o festival está mais famoso e precisa acomodar mais gente É muito bacana que esse festival aconteça já na terceira edição Cada ano maior e melhor É muito bom Obrigado 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 Obrigado.